Bom dia, eu tô aqui na Lombardia, mais precisamente na província de Como, na Itália. Eu moro aqui há cinco anos e pouco e resolvi fazer esse vídeo pela quantidade de gente que tá preocupada e me liga, como é que tá aí, Ana? Porque aqui no Brasil as coisas a gente não tá entendendo bem, tá com medo, etc. E eu resolvi fazer esse vídeo para os brasileiros, para contar a nossa experiência aqui sobre o coronavírus, sobre toda essa situação e para dizer para vocês que vocês estão ainda muito no começo, então vocês podem evitar chegar onde nós chegamos. Uma das coisas mais enganosas que existem são as notícias que, ah, isso é igual uma gripe, uma gripe mata mais, uma dengue mata mais. Pode até ser que a dengue mate um monte, mas vocês não vão deixar de ter a dengue para ter o coronavírus. Vocês vão ter a gripe, a dengue mais o coronavírus. E a gente aqui, no início, acreditou nisso. Então, no início, as mensagens para nós eram, assim, muito esperançosas. Olha, nos preocupa, a mortalidade é muito baixa e as pessoas vão para o hospital só algumas, os velhos que são atingidos, os jovens não. E com o passar do tempo, que hoje nós já estamos, desde o dia 20 de fevereiro, num caso muito sério, hoje já, hoje nós estamos há quase um mês, hoje é 15 de março, a gente acreditou no início nisso. Então, as pessoas, por acreditarem, ah, não, não tem problema, vamos para a rua, ah, não tem problema, vamos passear, ah, só vamos ali um pouquinho, não tem nada, ah, mas a reunião de família é, não tem problema. E com isso, nós chegamos numa emergência sanitária incrível e numa situação de pavor, uma situação onde se parece um filme de terror, um daqueles filmes de epidemia que a gente vê na televisão, porque mesmo sabendo que é minoria que morre, etc, etc, a velocidade com que esse vírus atinge um ou outro é incrível. Ninguém sabe exatamente, por mais que dizem, olha, basta se proteger quando espirra, quando tosse, cada dia parece mil, mil, mas eu tô falando mil, mas são milhares, né? Hoje foram 2.500 novos casos de pessoas contagiadas que não sabem de onde pegaram. Então, na verdade, só existe uma proteção até aí, então, a mais eficácia. Ficar em casa com os seus familiares e não saírem pra nada. Até os supermercados hoje a gente pede online e tem que pedir com muita antecedência, diferença, porque hoje, por exemplo, eu pedi dia 7, vai entregar dia 24. Então, nós tivemos que alguém sair com máscara, luva, etc, pra ir no mercado. Aqui no mercado fazem filas enormes, porque só entra um por um, tem que ter uma distância enorme de segurança, mas pra gente tomar essas atitudes, demoramos muito. E por isso que eu peço pro Brasil, que é o meu povo, é o meu país, que tomem essas atitudes hoje, que vocês acreditem que a coisa não é tão fácil. É muito mais que um resfriado, isso vira pneumonia, desculpa, às vezes eu me engano com as palavras, isso vira pneumonia, isso leva as pessoas pra UTI e falar, mas só os velhos são atingidos? Não, a maioria que morre são os ancianos, mas hoje são os velhos, mas hoje muitos jovens morrem. Ontem, por exemplo, nós tivemos uma morte de um homem de 48 anos, um médico de frente do hospital de Como. Não é verdade que os jovens não são atingidos, existem muitos jovens entubados. Muitas vezes, por serem mais fortes, eles conseguem sobreviver, graças a Deus, mas eles passam os vírus de um pra outro. Então, não é brincadeira, não se vê ninguém na rua hoje em dia. Se vive em casa, um pavor, porque nós estamos numa época que também tem gripe, também tem resfriado, mas qualquer espirro, a gente vira uma ânsia, um medo, uma paura. É uma sensação terrível. Eu não gostaria que nenhum de vocês passassem. Então, o que eu posso colaborar é, dizendo, não acreditem que é um simples resfriado. Não é. Se fosse um simples resfriado, e aqui eu deixo uma pergunta, ou um pouco mais que um resfriado, vocês acham que o governo do mundo inteiro estaria fechando os aeroportos, fechando os voos, proibindo sair de casa? Vocês acham que as pessoas que iam te curar no hospital vestiam como astronautas por um simples resfriado? Afinal, a gente tem tantos simples resfriados há tanto tempo. Algum dia vocês viram um simples resfriado parar as escolas? Algum dia vocês viram um simples resfriado colocar as pessoas em alerta, cancelar show, cancelar NBA, cancelar Fórmula 1, cancelar jogos de futebol? Será que depois de tudo que as pessoas estão vendo, ainda acreditam nessa história de que é simples e que a maioria não vai morrer? E tomara que a maioria não morra? Mas vamos supor que os velhos morram. Qual é nosso respeito por eles? Então, a gente pode sair por aí botando o vírus pra frente, porque afinal somos jovens? Ou não somos tão jovens, mas não morremos, então a gente não se preocupa? É essa a consciência? A consciência do brasileiro é ficar publicando que a dengue mata mais, que os assassinatos matam mais. Vocês não vão parar de ter isso, é mais o coronavírus. Vamos cair na real, Brasil? Puxa, meu povo, que eu amo, meu país que eu amo, eu tô passando uma situação terrível aqui e vocês vão querer chegar nisso por o quê? Por ignorância? Por não querer aprender? Por não querer acreditar? Nós estamos falando que vocês têm tantas chances de acertar, porque vocês estão vendo o erro dos outros. Acertem, tô feliz porque tô vendo que vocês estão já tomando algumas providências que a gente poderia ter tomado antes. Brasil, acredite, não é um simples resfriado. E a situação emergencial é muito triste. Não deixem chegar aí. Só vocês, só cada um de vocês pode resolver. Isso não vai ser o governo, isso não vão ser os médicos, é a atitude individual de cada um de nós que pode evitar com que esse vírus se propague cada vez mais. Eu vou estar no meu Facebook sempre publicando para vocês as coisas que acontecem aqui na Itália, para que com isso, não adianta ficar com paura, ficar com medo, ficar em pânico. Não, mas para que vocês não repitam os erros que a gente cometeu. Aprendam com os erros dos outros. Um beijo e eu oro por vocês todos os dias e torço para que nunca cheguem na situação que nós estamos aqui.